Olá, sexto ano como vamos, todos nós indo bem, tomara que vocês estarem bem, vamos lá, semana 21, da matemática 2, quarto trimestre, e nosso conteúdo de hoje será planejamento de uma pesquisa, situado na página 17, vamos lá, planejamento de uma pesquisa, planejamento e execução de uma pesquisa, as pesquisas fazem parte do nosso cotidiano, elas vão de um levantamento de preço, de produtos ou serviços, até a procura de uma resposta para um outro problema. Uma pesquisa requer um bom planejamento e para isso podemos seguir algumas etapas para sua execução. Vejamos, 1, escolher um tema, 2, formular uma pergunta, 3, elencar os passos para a coleta dos dados, 4, organizar os dados coletados, 5, analisar os dados, 6, elaborar conclusões. Bom, imagine esta situação, todos os anos os alunos de uma escola são organizados em equipe para participar de um projeto no qual realizam pesquisas para identificar os problemas da comunidade escolar, analisando os resultados e propondo soluções. os integrantes de um ano das equipes observaram que as mochilas dos estudantes estavam muito pescadas e resolveram fazer uma pesquisa sobre isso. Viram que, segundo a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, o peso da mochila não deve ultrapassar 10% da massa corporal da criança. Com base nas etapas para a execução de uma pesquisa, a equipe descreveu o que faria em cada uma delas. Vejamos, o tema, o peso da mochila adequada, a massa corporal de cada estudante, a pergunta. Você acha que sua mochila está pesada? Respostas possíveis, sim ou não? Passo para a coleta dos dados. Anotar a resposta do entrevistado, levar uma balança para a escola para a escola, anotar a massa da mochila e do entrevistado. 4. Organizar a organização dos dados coletados, dispor as respostas e as medidas das massas em uma tabela, com base nas respostas obtidas. Construir um grafo de colônia. 5. Analisar os dados de acordo com as medidas de massa da mochila do entrevistado. Verificar se o peso da mochila em relação à massa corporal de cada estudante está adequada às normas recomendadas pela SBOT. 6. A elaboração das conclusões. Escrever uma conclusão com base nas comparações entre os dados analisados na etapa 5 e o gráfico emitido com a resposta dos entrevistados na etapa 4. Verificando se o gráfico realmente demonstra a realidade dos estudantes dessa escola. 7. Preparar um folder sobre o que foi observado e propor soluções para reduzir os materiais carregados nas mochilas. 8. Se você fosse entrevistado, qual seria a sua resposta à pergunta da pesquisa? 8. Lembrem-se, pessoal. Aqui, no caso, é uma pergunta de caráter pessoal. Vocês que vão indagar em cima do que vocês utilizam e levam à escola, né? Tanto pode ser sim, como não. Mas vamos lá, seguir na próxima pergunta. O que é necessário saber para desenvolver uma pesquisa com esse tema? E aí? Vejamos lá. Ó. Ó. Vemos lá. Uma resposta possível, né, pessoal? Primeiramente, ó. Deve-se fazer a pesquisa em fontes seguras. Ou seja, o que indica isso? Primeiramente, você deve fazer sua pesquisa sobre o assunto. Porém, não é em qualquer lugar que se pode fazer a pesquisa. Pois, às vezes, as informações contidas lá são falsas ou manipuladas. Não é isso? Ok. E assim por diante. Tem mais outras coisas também, ó. Vamos lá. A pergunta é. Como é necessário saber para desenvolver uma pesquisa como essa? Além da fonte segura, não é isso? Também, como foi apresentado, não é? Deve saber sobre a massa ideal das mochilas. Olha as informações que você teria que ter. Conhecer. Não é isso? Vejamos, pessoal, aqui, ó. Sobre a massa ideal das mochilas. É algo que deve saber. A mochila. O peso ideal aqui, pelo... A cada estudante. As consequências de se carregar o material supérfluos. Verificar o que os profissionais de saúde, como médicos ou terapeutas, dizem sobre isso. Não é isso? Vamos lá. Após escrever o planejamento de uma pesquisa, parte-se para a sua execução. No exemplo citado, a equipe pode abordar os alunos da escola solicitando primeiramente a resposta à pergunta. E depois, anotando a massa corporal do aluno e, em seguida, deve determinar a massa de sua mochila com o auxílio da balança e registrar os dados em uma tabela. Vejamos. Que tipo de informações deve constar na tabela para essa situação? Veja. Veja. Veja, gente. Pode ser de várias formas. Não é isso? Veja. 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 Interpretação e comunicação dos resultados Vejamos aqui pessoal Como fica a ideia em cima dessa pesquisa Ou seja, a tabela formada De posse das informações organizadas Em uma tabela E apresentadas Em um gráfico Devemos analisar, interpretar E comunicar os dados obtidos por meio de um pequeno texto Vejamos aí Considerando o exemplo proposto Supondo que o resultado da pesquisa Dos dez primeiros entrevistados Tinha sido este Vamos lá Tem a pergunta Você acha que sua mochila está pesada? Há respostas possíveis, não é isso? Sim, não ou não O resultado, ou seja A quantidade em números ou em porcentagem Da quantidade de pessoas Que responderam a pergunta Então vamos lá Três pessoas Responderam que sim Sete pessoas Ou melhor, sete alunos Responderam que não Ou 30% dos entrevistados Responderam sim E 70% não Essa é a primeira tabela Não é isso? Com a segunda em tabelas em mão Vejamos aqui Massa corporal Massa da mochila Conclusão Vamos lá O aluno que está com a massa corporal De 32 kg Com o peso de uma mochila De 5,4 kg A conclusão diz o que? Está acima do recomendado O peso da mochila O aluno que tem a massa de peso De 40 kg E tenha com o peso na sua mochila 3,9 kg A massa é permitida 38,4 kg Acima do recomendado E assim sucessivamente Vai se colocando-se Lembrando que elas estão falando Dos dez primeiros Não é isso? Então Os dez primeiros Massa Com seus pesos e suas mochila E as conclusões Para relacionadas a cada um Por isso que não tem uma sequência Não é sequenciado Os pesos que Entendeu? Comparando os resultados Das duas tabelas O que eles indicam? Deixamos lá Observando aqui Entre Os dez primeiros Entrevistados Tem que se alientar Que é entre os dez primeiros Que está A tabela sendo formada É isso? Pode-se observar Que a maioria Deles Acreditavam Que suas mochilas Não tinham Excesso De massa No entanto Verificou-se O contrário Ou seja 70% Deles Estavam Com excesso De massa De massa Ou melhor De material Na mochila Vejamos Assímilo recomendado Assímilo recomendado Assímilo recomendado Veja que na maioria Pessoal Está com um peso Acima Do recomendado Veja que Três pessoas Estão com massa Permitida E segundo Nosso Porcentagem Três pessoas Correspondem A 30% Desses dez primeiros Entrevistados E 70% Representa Os outros restantes Logo Nós temos aqui 70% Estavam com excesso De peso Segundo As entrevistas E as estatísticas Relacionadas Apresentação De sugestões Para o problema Para analisar O trabalho De uma pesquisa Com base Na análise E interpretação Do resultado Deve-se escrever Um texto Apresentando Sugestões Para a solução Do problema Detectado Ou seja Tipos As informações Coletadas Organizadas Em tabela E representadas Em gráfico Analisam-se Analisam-se E discutem-se Os resultados E propõem-se Algumas soluções Para esse exemplo Uma solução Seria Conscientizar Os alunos Da necessidade De verificar E selecionar Diariamente Os materiais A serem colocados Na mochila Sem inserir Itens Supérfluos Outra sugestão É propor O uso De mochilas Com rodinhas E a reivindicação De armários Individuais Para os estudantes Deixarem Alguns materiais Na própria escola Para alertar As pessoas Sobre as consequências Para a saúde Do uso Da mochila Com excesso De materiais Se elabora Assim uma charge Para fazer parte Da campanha De conciliação Ou seja Também é um meio De finalizar Também Fazendo uma charge Para que possamos O que? Trabalhar Conscientizando Os alunos Não é isso? É dessa forma Vamos lá Outra informação Interessante Importante Não é isso? De acordo De forma resumida Um fluxograma É um tipo De diagrama Que representa Visualmente Determinado processo Olha Acompanhe o fluxograma Assim que envolve A situação Presentada anteriormente Vejamos Você sabia Que o peso Da sua mochila Não pode ultrapassar 10% Da sua massa corporal? Aí vejamos As respostas Caso sim O que que vimos? Você acha Que a sua mochila É pesada? Hum Não Essa é a recomendação Da Sociedade Brasileira De Ortopedia E Traumatologia Desbote Agora Que Você já sabe Volte ao Passo anterior Você sabia Que O peso Na mochila Não pode ultrapassar 10% Da sua massa corporal? Sim Agora eu sei Não é isso? Pronto Você acha Que a sua mochila É pesada? Vamos lá Primeira resposta Não Não acho Então Isso é ótimo Mas você deve Se certificar De que O peso Da mesma Está adequado Você sabe Qual é a sua massa corporal? Não É importante Que você saiba Qual é a sua massa Para continuarmos Se possível Use uma balança Para descobri-la Porém Se você não Souber Com exatidão Use Uma Estimativa Volte ao Passo anterior Para quem já está Um pouquinho Embragar Você acha Que A sua mochila É pesada? Sim Será que Tudo que você Está levando Para a escola É realmente Necessário? Juntamente Com seus Familiares Verifique Quais itens São fundamentais E quais podem Ficar em casa Agora que eu faço Anterior Já passamos Por aqui Não é? Aí vamos lá De novo Isto é Mas você Deve se certificar De que o peso Da mesma Está Adequado Você sabe Qual é A sua massa Corporal? Sim Calcule 10% Desse valor Feito Pronto Sim Você sabe Qual é O peso Da sua mochila? Esse peso Deve ser Menor Do que O valor Encontrado No passo Anterior Se for Maior Você deve Seguir A recomendação Já dada Verificar Quais são Os itens Realmente Necessários Dentro da mochila Dentro da sua mochila Se não Não Fazer esse cálculo Você pode Multiplicar Esse valor Por 0,1 Calcule 10% Desse valor Ou seja Pegar o valor Da sua massa corporal E multiplicar Por 0,1 Que será Ou seja